Você pensa que Deus te abandonou Você diz que não é ninguém Ontem você tinha tudo Hoje você não tem Os problemas têm te machucado É uma pedra É um cravo nos teus pés Tudo o que faz dá errado Nunca é do jeito que você quer O lagrismas tem derramado em teu rosto Quantas vezes tem chorado É só desgosto Precisa de um ombro amigo pra desabafar Olhando de um lado para o outro Não encontra ninguém Vai até o seu amigo Ele se recusa também Tá no fundo do poço Dizendo eu não sou ninguém Procurei uma saída Não encontrei Deus o que estou passando Nunca passei Já perdi as contas Das vezes que chorei Já perdi as contas Das vezes que chorei Você não tem mais razão Para viver Seu destino é solução É só sofrer Tá desesperado A tristeza do atinge Em teu peito Você pensa Você pensa que não tem mais jeito Tá enganado Deus não te abandonou São coisas que estão no pensamento Mas Deus tem contemplado Teu sofrimento Filho, Deus te ama Você não é derrotado Filho, Deus te ama Ele está sempre ao teu lado Ele está sempre ao teu lado